Olá, hoje o projeto NAFEI está presente no Melting Gastronomy Summit, na alfândega do Porto, que decorre entre os dias 14 e 16 de novembro. Iremos aproveitar para demonstrar alguns produtos a concurso no Innovation Track e promoveremos o nosso projeto a nível nacional e internacional, uma vez que há participantes de norte a sul de Portugal, bem como de Espanha e do Reino Unido. O projeto NAFEI é financiado pelo Programa Operacional Norte 2020.